E aí galera da Ibtv, tudo bem com vocês? Hoje é dia de treino de glúteo e eu trouxe uma amiga muito especial pra treinar comigo Vou começar preparando meu intratreino aqui enquanto ela não chega, porque ela já está atrasada Nessa fase eu tô jogando glutamina e BCAA intratreino Os dois produtos são da 3VS A glutamina é sem sabor, tá galera? Então não vai interferir no sabor do BCAA E também vocês não vão sentir o gostinho de nada quando misturar com a água Eu vou jogar 10 gramas, tá? Esse medidor tem 5 gramas E o BCAA também vou jogar dois medidores Pra dar a quantidade de aminoácidos que eu preciso durante o treino Esse aqui é de maracujá O sabor dele parece suco mesmo Certo? Ah legal, não tem água na garrafa Como bate? Vai tomar só o fone E agora? Como bate? Vamos lá encher, né? Tomando assim, muito lesão Medi, não é bom postar essas coisas não Olha quem chegou Essa é a minha convidada especial de hoje E aí, gata? Tudo bem? Tudo Preparada pra fazer um treinão de útil? Eu tenho medo Medo do que? Sua bunda é marcar a mim Você é muito grande Eu medo Não precisa ter medo Pronto, agora sim, galera Agora tem água aqui Só tem água no seu? Mostra pra ele Mostra Mas não vai dar pra ver o meu Mostra no seu Ah, deixa eu ver Mas como é que eu vou enfiar a minha mão suja aqui? Joga a água fora pra mostrar pra ele Calma Olha que bonitinho Isso é um halter pra queimar Pra bater o... Bater substâncias O suplemento Substâncias Bater o pó Bater o pozinho Você no... Vou te dar o BCAA e a glutamina Pra você tomar intratrino Essa glutamina é boa? Porque a última que eu tomei eu quase morri É boa, essa é boa Essa é boa Mas você morreu por causa do sabor? Não, essa é boa Então, faz aí o seu O BCAA é de maracujá Boa Muito Então, bom Eu roubei um desse do... Outro patrocinado Ele vai assistir o vídeo Ele vai saber que tá faltando um pote de BCAA pra ele Que no caso, quem pegou foi você Fui eu Ele não sabia até hoje Eu falei Que bom Vai ficar sabendo Põe um só? Eu coloquei dois, mas né? É, o meu... A diferença de... É dois no último De tamanho é de acordo com a necessidade Então pode colocar um só É É que ela nunca te dá mais que um, entendeu? Mentira Eu não sou regulona Vamos? Vamos, né? Vamos embora Triste Vai começar o treino com o glúteo no cabo Você vai fazer um movimento bem curtinho aqui, ó Do meio pra cima É pra fazer pesado Tá? Do meio pra cima Você vira a perninha aqui ou não? É pra fazer isso Faz aquela... Não sei falar isso que eu não sou educadora física Mas faz essa voltinha aqui Meio que essa torção, ó Pra pegar bem aqui Bem no meio Bem o glúteo médio, né? E é pra fazer pesado Então pode colocar o máximo de carga que você conseguir Se sair umas 10, 12 tá ótimo Se sair mais que isso, você aumenta Tá? Gente, 1h52 Eu não consigo dirigir direito Porque eu tenho que ter um adaptador dele no pé Não consigo pegar os potinhos Tem noção do que é isso? Bota uma... Bota uma vinhetinha triste aí Ô, Média Bota uma vinhetinha triste Tela chorando, vai Aparelho A maioria dos aparelhos não dá na minha altura Tem que ficar colocando estepe, colchonete Pedir ajuda pra professor abaixar o negócio Complicado Gostoso Ela pegou o BCA Deixa eu ver o BCA aqui, ó Ela pode tomar durante o treino Ah, mas ele tava gostoso Ó, tá na sua altura Média, eu tô sentindo Que o pessoal me chama pra gravar só pra me zoar Só pra tirar uma caminha cara Imagina, que você tá aqui, né? Muito amor pra você Pra se sentir alta, né? Pra se sentir alta Mais alta? Mais Acho que a gente tem que se aceitar, né? Mas eu demorei pra me aceitar, sabia, Média? Eu não me aceitei ainda Ah, eu demorei muito Você já sofreu bullying? É foda Você já sofreu? O quê? Bullying? Mas eu sofri muito Já sofreu, né? Eu era muito gordinha Aí o problema era Ó, isso é sério Quando você tá lá naquela época de colégio, 15 anos Uou, todo mundo perdeu o bebê aqui Ninguém queria ficar comigo porque eu era gordinha Aí é emagrecido Chupa Música 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 Ah, é aqui que eu senti, né? Olha! Caramba! Carol, o que que pula pra não ter celulite? Fala aí! Genética! Não, além da minha, foi genética! É alimentação, tá vendo? Filho por Deus, minha mãe é cheia, ela não é gorda, mas ela não tem celulite. Olha que beleza! Então assim, é alimentação, mas a genética também. Sabe por quê? Porque eu nunca tive, nunca tive, entendeu? Eu vi uma monstra na rua, ela era magra, meu, não tinha gordura. Mas eu pego muito isso, eu tenho muita paciente que é falsa magra, porque é magra de roupa, na hora que ela tira a roupa na minha frente, que eu faço avaliação de biquíni, eu vejo muita estria, eu vejo muita celulite, entendeu? Eu puxo um pouco mais porque eu sou pequena. Você tem que ficar com esse ossinho do oblíquo, do sei lá como chama isso aqui, que eu também sou fisioterapeuta, já vamos falar que eu falei errado aí, acho que chama sei lá o quê. Tem que ficar com o ossinho bem no banco, na bolchinha do banco. Foi? Abre mais, vamos. Abre o quê? O pé. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tá vendo? Eu já tenho um déficit de tensão, você ainda faz isso? Eu não preciso colocar o pé muito lá na frente. Tá, eu vou pôr o pé em cima pra contrair mais o glúteo e fazer o movimento mais curto. Pra não descansar, tá? Pra ficar a contração o tempo todo no glúteo. E vou desencostar do banco pra dificultar o exercício. Mas não é pra se pendurar no aparelho, é só pra apoiar, não é pra se pendurar. Sem mexer a lombar, tá? Eu não sei se eu posso fazer isso não. 1,52 Upa! Quanto deu? Tá caralho! Nossa, ela tá mais pesada que eu, né? Para, Carol! Ô, Carol, para, meu! Ô, Matheus! A mão vai pesar, não, se eu cuidar mais. Não, vai, vai. Vamos ver quanto tá pesando. Nossa, peso pena, bateu, o vento levou. Mentira, filha, eu tenho que chegar em 54. Pra que 54? Vai parecer uma tripa seca. Sua bunda vai toda embora. Não, não, deixa assim. Ai, tem graça. Acabou a média graça? Achei que você não tava mesmo. Vou bater em você. 76 é meu peso, ó. Ela vai me culpar pelo 76 também. É, gente, eu faço 50 quilos. Ai, cara, gente. Vamos lá. Ai, deixa eu contar. Eu queria pegar a garrafa também. Bom, galera, pra quem acompanha nossos vídeos no canal, vocês sabem que a gente tá fazendo uma seletiva pra nova AB Girl. E a Má tava na última, na segunda seletiva, né? Na última, na segunda seletiva. E só pra dar uma explicação pra vocês, ela foi desclassificada. Não porque ela não tenha potencial. A gente se conhece muito antes de eu entrar lá no canal. Eu conheci... Quanto tempo faz que eu te conheço? Faz dois anos, né? Dois anos. Por aí. E eu acompanhei todo o crescimento dela, a popularidade que ela já tem hoje em dia. E é apenas por esse motivo que ela foi desclassificada. Porque no primeiro vídeo, a gente deixou bem claro que a gente queria uma menina pra ajudar a crescer nesse meio. A gente queria uma menina que não fosse conhecida, não tivesse uma popularidade tão legal. Não fosse atleta. Então, acaba sendo injusto com as outras meninas a Má participar. Porque, obviamente, ela ia ganhar. Porque o quadro é por votação. E a quantidade de seguidores que ela tem, comparado às outras meninas, né? É um absurdo, né gente? Então, não dá. Ela ia acabar ganhando e não ia dar nem oportunidade pras outras. É só por esse motivo. Porque eu sei do potencial que ela tem e eu sei quanto ela merece participar. Quanto ela mereceria participar e ganhar esse quadro, tá? Então, só pra dar uma explicação pra vocês, que eu até postei pro pessoal do Instagram ver. que ela não tava mais no quadro e um monte de gente me questionou. Inclusive, tomou suas dores, como se eu tivesse tirado ela. Ae, biquinho! Imagina, mas é nunca. Mas é nunca, só pra explicar isso aí. E conta pra gente, Má, um pouquinho. O que você tá fazendo hoje em dia? Dieta, treino, como que tá? Você quer secar, né? Isso, eu comecei com até... Quanto tempo faz que você treina? Faz dois anos agora, dois anos e meio, né? Treinando certinho. Isso, treinando certinho. E tá fazendo dieta? Então, eu não tinha uma dieta pronta. Tipo, eu não comia besteira. Você tinha uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável, mas eu não tinha um acompanhamento. Por conta de dinheiro, porque você tem que pagar, né, gente? Não dá pra você pegar uma receita, uma dietinha de internet e achar que vai ser pro seu corpo. É, é verdade. Então, antes de eu começar a fazer tudo, eu juntei o meu dinheiro. Aham. Porque se você quer fazer um projeto, você tem que ter dinheiro pras vitaminas que são manipuladas, você tem que ter dinheiro pra alguns remédios que você vai ter que tomar, que eu tenho, por exemplo, falta no meu corpo, eu tenho que repor. Isso é importante pra galera que acha que a gente ganha tudo. Porque a galera tem muito costume de achar que a gente ganha tudo. E, na verdade, o que a gente faz é uma troca de trabalho. E nem tudo a gente recebe. Às vezes, muita coisa sai do nosso bolso, né? A maioria das coisas, tipo, meus suplementos, agora que eu tô tendo, antes eu não tinha. Uma ajuda. E eu não tinha condição de comprar também. Muita coisa eu ganhava, né, de presente, aí eu utilizava, mas muita coisa eu não tinha. Agora que eu tô tendo, aí eu juntei o meu dinheiro, paguei um nutricionista, tudo certinho, pra eu começar um projeto certinho, né? Pra fazer a coisa certa. Fiz exame, tive que fazer exame, entendeu? Então, agora que eu consegui um convênio, pagar um convênio que é caro também, fiz todos os exames. Aí eu vi que eu tinha falta de algumas coisas no meu corpo, que eu tive que mandar manipular e tal, tal, tal. E eu tive que ter essa consciência por ver algumas pessoas que fizeram por conta de se ferrar. Na verdade, você... Eu fiquei com medo. Ainda bem que você não precisou se ferrar pra, tipo, entender isso. Exatamente. Você conseguiu, vai pelo exemplo dos outros. É o que eu falo pro pessoal que me segue no Instagram. Quando a gente faz muita besteira, a gente não quer que o outro faça. Eu não conheço a maioria das pessoas que me seguem. Mas eu sempre falo pro pessoal, gente, se você tem a oportunidade, segura de ter dinheiro pra suplementar, mas não passa com o Nutri. Então passa com o Nutri primeiro, depois você suplementa. Então, tipo, não sabe treinar? Então segura um pouquinho o dinheiro. Paga um personal que for um mês de personal. Você vai aprender a treinar. No segundo mês, você segue sozinho. Eu fiz isso. Eu fiz isso pra aprender a treinar. Exatamente. O básico, o joelho não pode aprender, o joelho não pode aprender, essas coisas. E aí eu fui indo. Não só pra ter resultado, mas também pra não se lesionar. Entendeu? Então é questão da gente estabelecer prioridade e saber o que é importante primeiro. Não adianta você treinar, fazer sete treinos na semana, se nenhum dos treinos você faz direito. Tá bom, exatamente. Aí você suplementa e toma o E errado. Aí você come batata, doce e frango, mas as quantidades erradas. Aí você não vê resultado e olha quem tem resultado nas redes sociais. Eu falo o quê? Com bomba até eu. Isso que eu ia falar, gente, eu tô só na dieta e eu já emagreci muito. Muito, muito, muito. Da última vez que eu te vi. Troquei meu estilo de treino, porque o cara falou, meu, você tem muita massa muscular, só que você tem muito líquido, você tá muito retida. Então eu tenho que trocar tudo e eu troquei tudo, só com dieta. Se eu quiser tomar uma bola mais pra frente, aí o que eu vou fazer? Acompanhamento. Juntar dinheiro, passar num nutricionista novamente, fazer a volta. Fazer exame de novo, endócrino tudo de novo, né? Até porque mulher, gente, não pode perder a mão, né? Não dá. Se perder a mão, além de todos os efeitos colaterais que a maioria já sabe, ainda fica com cara de traveco. Então não dá pra perder a mão. É, que é o que eu faço hoje. É, entendeu? É o que eu falo pros meus pacientes. Mulher gostosa tem de sobra no mundo. Qualquer canto que você for tem mulher gostosa. Mulher bonita e gostosa e inteligente, aí é outra conversa. Entendeu? Cara, queria primeiro te agradecer pelo convite, agradecer a 3VS, a EvitV, né? Porque, por mais que eu, tecnicamente, não seja ninguém nesse meio ainda. Gosto muito desse esporte. Às vezes meu amor por ele é diferente do seu, por exemplo. Mas o esporte é uma forma que eu encontrei de ter uma base pra mim mesmo, base psicológica. Porque eu não sei se vocês sabem, eu faço direito. Então eu acordo 6 horas da manhã, faculdade, saio 8 horas do trabalho. Aí tem que treinar, cheguei em casa a mais ou menos 11 horas da noite. E esse esporte eu encontrei uma base, né? Tipo, então ele me desestressa, fico mais feliz comigo mesma. Então assim, não sou atleta ainda. Quem sabe um dia, que se eu tiver tempo, né gente? Porque precisa muito tempo, eu não tenho agora. Mas gosto muito desse esporte. Acho que muita gente que tá assistindo esse vídeo também começou a praticar qualquer tipo de esporte. Por precisar, né? Ou seja pra emagrecer, seja, sei lá, por desilusão amorosa, sei lá. Tem tantos motivos, né? Tem tantos motivos e acaba gostando tanto desse esporte que não quer mais sair, né? Tanto esse quanto qualquer outro. Então muito obrigada novamente pelo canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu likezinho. Você que é menina, comente alguma coisa que vocês queiram ver a mais, né? Porque a Carol treina com um monte de gente. Não sei, eu tenho dificuldade pra desenvolver ombro. Vamos fazer um treino de ombros. Meu, eu treino, 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 treino. É meu treino preferido. Ombro é meu treino preferido. Vamos combinar e vamos fazer. Que eu gosto daquelas mulheres assim... Gosto, acho bonito. Que bom, né? Se o homem vê uma mulher dessa na rua, ele não vai roubar não. Não, deixa pra lá. Tem que ter medo. Deixa pra lá, desencana, né? Vai que dá. Má, obrigada. Eu também agradeço, né? Gente, as mulheres precisam se apoiar mais, galerinha. Não vejam uma mulher gostosa como uma ameaça. Vejam como uma inspiração, certo? Invejinha não, não pode. Invejinha não. Só se for inveja boa pra você tentar melhorar. Não existe um corpo perfeito, existe a sua melhor versão. Então vamos nos inspirar em mulheres guerreiras como você. Que não é atleta, mas é guerreira. Acorda cedo, chega tarde, treina e faz marmita. Não é desculpa. Gente, falando em fazer marmita, como eu cozinho mal? Cris! Tá queimou a ideia. Se alguém que tem marmita e estiver assistindo o vídeo, pode patrocinar ela, tá? Isso foi uma indireta. Meu Deus, eu cozinho muito mal. Você faz umas receitas lá no seu Insta, né? Eu faço, mas é porque na faculdade de nutrição a gente tem umas aulas de cozinha. Então a gente acaba aprendendo, entendeu? Então, mas assim, forçadamente. Não porque você gosta, né? Não porque eu gosto de cozinhar. Não, eu vou aprender, não é possível. Jesus Cristo, não dá. Certo, galera. Obrigada por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreve no canal quem não tá inscrito ainda. Beijo da luta. Você percebeu que eu tô mais alto? Eu passei o vídeo inteiro com coisa assim. Não sei. Tchau, tchau.